A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, a Praec, divulgou a terceira chamada do Programa Institucional de Bolsas de Projetos de Extensão para vagas reservadas e ampla concorrência. Os estudantes classificados devem manifestar o interesse na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o Proec, até sexta-feira agora. Para mais informações, entre em contato com a Praec pelo e-mail praec.ufla.br ou pelo telefone 3829 1132. Emily Patrício, para o TVU Notícias.